Quando você abre a boca para conversar com alguém sobre Deus, é para você atacar que Ele vive a lei. Quando nós conversamos com alguém no grupo de família, ou num almoço, e que você, que soa a palavra Deus e igreja, o que sai da nossa boca é apenas para atacar o outro. Não é porque você jejua, é porque você não é de Deus, é porque você não sei o quê, é porque eu estou em graça, é porque eu não sei o quê, mas ninguém consegue explicar para mim, se Vladimir Putin é um salvo. Onde estão os teólogos do Universalista? Está todo mundo salvo? Ah, está? Ora, então Vladimir Putin é um homem que está sendo guiado pelo Espírito de Deus para fazer essas atrocidades? E até quando isto interfere na minha vida de forma emocional ou espiritual? E eu também estou suscetível, pagando preço caro, a uma guerra fria, que eu não fui chamado a participar? Porque a gasolina aumentou para mim, aumentou para vocês? Estou envolvido nisto. Então olha o que é que disse, o rei Nabucodonosor teve um sonho, e ele decidiu não contar o sonho, ou contou, e alguns magos não souberam decifrar o sonho, e ia todo mundo morrer? E Daniel, então ousado em meio a tudo aquilo, escravo na corte do rei, Daniel, com uma experiência profunda, começa a revelar o sonho ao rei Nabucodonosor, e Daniel diz, a árvore que viste, cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu, e que foi vista por toda a terra, cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, em que para todos havia sustento, debaixo do qual os animais do campo achavam sombra, em cujos ramos as aves do céu faziam morada, Daniel está revelando o sonho ao rei Nabucodonosor, volto 21 porque eu me perdi, e em cujos ramos as aves do céu faziam morada, 22, és tu, ó rei, que crescesse e viesse a ser forte, a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra, segundo esta visão aqui, quem é mais poderoso, Vladimir Putin, ou o rei Nabucodonosor? com um domínio até a extremidade da terra, diz o versículo de número 23, olha lá, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as suas raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja como os animais do campo, até que passem sobre ela sete tempos, versículo 24, esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do altíssimo, que virá contra ti, ó rei, o meu senhor, então veja o que está acontecendo, um homem com um domínio de extremidade, da toda a terra, e houve um momento, que o trono disse, até aqui, claro, várias pessoas sofreram ali, Daniel estava na corte, debaixo disso tudo, diz o versículo de número 25, serais expulso, este era o decreto então, revelado por Daniel, ainda em código para o rei, serais expulso de entre os homens, uau, Nabucodonosor, um homem com domínio de extremidade em toda a terra, não é possível, diz que serais expulso de entre os homens, e a tua morada, serais com os animais do campo, e dar-te-ão a comer erva com os bois, serais molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão sete tempos por cima de ti, até que tu conheças, que o altíssimo tem domínio, sobre o reino dos homens, e o dar quem quer, a graça de Deus desconhece esse poder, o povo da graça de Deus, não vê um Deus assim, Uai, seu app de vídeos curtos, o beiçor de antigo e desafiato dos homens, Obrigado.